VAMOS GANÇAR PAPÁ É que eu nasci e me criei no longo de um cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu vim parar na cidade Eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou A bola escolheu ela ou a vaquejada Nem precisa que tá feliz, joga a mão pra cima e vai VAMOS GANÇAR PAPÁ Hoje eu... VAMOS GANÇAR PAPÁ Mas eu não largo a minha cela Hoje eu nego apaixonado Primeira vaquejada, depois vai Hoje eu nego apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu nego apaixonado Primeira vaquejada, depois zero VAMOS GANÇAR PAPÁ VAMOS GANÇAR PAPÁ Eu acho que não Deixei tudo que eu lhe amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que sempre eu amei Deixei meu cavalo de nome trovão Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Saudade da fazenda e rodão de viola Eu paro de espor e amigos vacanos Saudade da minha antiga riola E do bociclano que papo é ninguém Eu acho que não Cidade não é ambiente pra roqueira Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito mais Eu não aceito mais Eu não aceito mais Eu não aceito mais E por que Não vê que eu tenho compromisso Meu status Não aceito mais Eu não aceito mais Eu não aceito mais Se você quer ver Eu trago meu bem Nanami nem vem Igual ela é só uma Igual você tem Se você quer ver Eu trago meu bem Nanami nem vem Igual ela é só uma Igual você tem Se você quer ver Igual você tem Se você quer ver Igual você tem Se você quer ver Igual você tem Eu mudo de casa Caso você mude E meu não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Você tem Você tem Algo que só Desespir Quanto mais Simples Mais bonita Fique Andes pulseiras E brincos Pra que Você usa Joia Pra ficar bonito Joga a mão pra cima E canta e vai Eu tenho medo De você E o que E o que E o que Aô Minha Tati É de coração Menino Barro de medo De você mudar Pra outra pessoa Eu não me apaixonar Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato Hoje eu mato o meu desejo Eu nem mato o desejo dela E o que E foi a noite toda assim Ela gruda nem mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa forró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda nem mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa forró beijando E era só um lance Uma distração E o meu corpo Era sua diversão Nosso combinado Era não ligar E agora vai Olha que tá sentindo Fafa da cama lotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no mar Cheiro de amor no ar Olha caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desesperada Tá logo pra me encontrar Então bebe Vem me procurar Vai! Vem parar meu povo Diferente Fala meu prefeito Ederismar Segura meu vaqueiro Vai! Prefeitura Municipal de São José Já vim Vem!